Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta segunda-feira, 16 de julho. Começam hoje as inscrições para 155 mil vagas do novo FIES, o modelo de vídeo-programa em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do FIES na internet. O prazo de inscrição vai até 22 de julho. E sai hoje a lista dos candidatos selecionados na segunda chamada do Prouni. Os estudantes têm até o próximo dia 23 para comprovar as informações prestadas na hora da inscrição. Neste semestre, o programa Universidade para Todos oferece quase 175 mil bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior. Mais de mil jovens das regiões mais violentas do país receberam capacitação para abrir um negócio. Assim, garantem inclusão social e autonomia financeira e ainda realizam sonhos. Vanessa descobriu que era uma boa vendedora e até criou uma marca em Queimados, no Rio de Janeiro, mas percebeu que tinha muito o que aprender. Eu vi que muita coisa eu estava fazendo errado, muita coisa eu poderia fazer diferente. Mais de mil jovens, como a Vanessa, foram capacitados em empreendedorismo pelo programa Inova Jovem. Criaram mais de 900 empresas que, somadas, resultaram em 4 milhões de reais em renda. Os empresários têm idades entre 15 e 29 anos e vivem nas regiões mais violentas do país para jovens com esta faixa etária. Cada vez que a gente forma mais empreendedores, nós estamos tirando o jovem da violência, da criminalidade, estamos trazendo ele para dentro de um ambiente onde o governo nos enxerga como sujeitos de direitos e não como um problema social. E aí esses jovens empreendedores passam a montar o seu próprio negócio, ter autonomia financeira, gerar renda e alguns até gerar empregos. Cálculo de preços, a melhor localização, gestão de pessoas. Cada passo para ter um negócio de sucesso é tema das oficinas em todo o país. Os jovens constroem um plano de ação e têm assessoria por telefone nos primeiros 90 dias da empresa para garantir que tudo saia bem. O material didático é para esse público, para as pessoas que precisam e muitas não sabem ler direito, não sabem utilizar matemática da melhor forma e mesmo assim conseguem montar um negócio. Porque para ter um negócio não basta saber ler, não basta saber escrever, não basta saber fazer conta. Mas se tu tiver muita resiliência, muita persistência, muita força de vontade, mesmo sem ter essas qualificações técnicas, tu consegue montar um negócio e consegue ganhar o seu dinheiro. E para prestigiar as melhores iniciativas, a Secretaria Nacional da Juventude premiou três dos jovens empreendedores. Vanessa levou o presente e a certeza de que, com boas ideias, é possível progredir. Você tem uma ideia, você pode colocá-la em prática, você pode ir até o fim. E você não precisa de muito para fazer. O presidente Michel Temer tem três viagens internacionais marcadas para este mês. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Na agenda do presidente Michel Temer, são várias viagens internacionais que ele deve fazer nas próximas semanas. Amanhã, ele deve seguir para a África, para Cabo Verde, na África, onde participa da conferência dos países de língua portuguesa. Depois, na semana que vem, ele volta à África, ao continente africano, no caso, para a África do Sul, onde participa do encontro do BRICS, que é um encontro entre o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, esse encontro neste ano na África do Sul. Mais à frente, ele também deve seguir para o México, onde vai participar, vai se reunir com a cúpula Aliança do Pacífico. Ele também, o presidente Michel Temer, também deve participar das posses dos novos presidentes do Paraguai e da Colômbia e também deve seguir até a Argentina, onde participa da reunião do G20. E sobre essa viagem de amanhã, a conferência dos países da língua portuguesa, que ele vai até Cabo Verde, na Ilha do Sal, a repórter Gabriela Noronha preparou uma reportagem para falar um pouco dessa viagem. Os países de língua portuguesa, são nove países em todo o mundo que falam língua portuguesa, mais de 275 milhões de pessoas em todo o mundo. Vamos ver na reportagem de Gabriela Noronha. A cúpula que vai ocorrer nos dias 17 e 18 de julho marca a passagem da presidência do Brasil para Cabo Verde, que vai assumir a CPLP nos próximos dois anos. A comunidade dos países de língua portuguesa atualmente é formada por nove países membros como Brasil, Angola, Portugal e dez observadores, dentre eles Eslováquia, Japão e Hungria. Nesta próxima conferência, outros nove países devem ser aceitos na organização como observadores. Reino Unido, França e Itália estão entre os países candidatos. Esses estados associados, além de seguirem os debates, os assuntos discutidos nas reuniões ministeriais e nas cúpulas, também desenvolvo algum projeto de cooperação e o que tem sido basicamente discutido são projetos de promoção da língua portuguesa ou alguns projetos de cooperação em áreas específicas como telemedicina, por exemplo. Além da valorização da língua portuguesa, a organização busca projetos de cooperação entre os países membros em várias áreas, como educação, saúde, ciência e tecnologia e defesa. Segundo o embaixador Fernando José Marrone, a Agenda 2030 para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, é prioridade para a CPLP. Com isso, nós conseguimos um tema suficientemente amplo para ter interesse de todos os países, ter consequências concretas no avanço da nossa proposta. Nós conseguimos definir pontos focais para a implementação da agenda e, evidentemente, que os países têm níveis de exposição de interesse diferentes para a Agenda 2030. Mas, dentro da diversidade, nós conseguimos organizar uma série de reuniões técnicas e também organizamos 13 reuniões ministeriais, o que é um excelente resultado nesse período para a nossa presidência. O governo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores, emitiu uma nota condenando a onda de violência que atinge a Nicarágua. Desde abril, existem várias manifestações contra o governo da Nicarágua e, nessa nota do Itamaraty, eles pediram que o presidente Daniel Ortega busque o diálogo e a paz e que também ele permita que os peritos internacionais possam ajudar nesse processo de pacificação do país. O governo brasileiro também condenou os ataques aos estudantes, as forças de segurança que fizeram ataques contra estudantes e civis na Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua. Como eu disse, desde abril, uma onda de violência atinge o país, são várias manifestações contra o governo local. Renata, voltamos com você. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. Bom trabalho. Para melhorar o fluxo de atendimento nas agências, o INSS passa a adotar, a partir de hoje, um novo sistema para consultas. Agora, o segurado pode ter acesso a todas as informações pela internet e ainda agendar o atendimento. Ela visa melhorar a vida do cidadão, porque com o agendamento fica mais prático para ele. Ele já tem data, a hora marcada, vai na agência e tira. Não conseguindo na agência, que é algo praticamente impossível, ele consegue tirar também pelo meu INSS, na internet ou no aplicativo de celular. Além do extrato que inicia, ele consegue tirar informações do benefício, histórico de consignações, acompanhar o requerimento dele quando der a entrada, consegue fazer a simulação do tempo de contribuição. Tudo o que ele tentaria fazer e conseguiria na agência, hoje ele consegue fazer pela internet e, de novo, pelo aplicativo do meu INSS. A Receita Federal paga hoje o segundo lote de restituição do imposto de renda, que inclui também lotes residuais de 2008 a 2017. Ao todo, serão pagos R$ 5 bilhões a mais de 3 milhões de contribuintes. Para os detalhes, basta acessar receita.fazenda.gov.br Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Uma boa semana para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL